A derrota artística vale mais que a vitória! Vara na meada, menos openta na varanda. C4 tá caixa branca. Obrigado, Deidolito! Eu vou tentar jogar melhor o jogo que eu posso jogar. Ah não, minha arma! Minha arma! Minha arma! Minha arma! Ok, vamos fazer isso uma rápida! Becoys out! C4 tá caído! C4 tá caído! Tá rofado! Menos 78. Ele tinha caído. Agora ela tá passada. Chegou qual do bunker ou outra? Nossa, que bala! Tem que acertar na orelha dele, certeza! Que coisa da mãe! Minha arma! Minha arma! Dois! Boa! Dois no fundo ainda! T4 foi aquele... Cara que foi daquela cara engraçada! Varana, Varana, Varana. Varana tem? Fala, valeu! Trô B já! 37 varanda e tem vários meios, acho que tem uns 6 B está livre, será? Boa E para o CT? Sua Tá bonitona Que ódio Não, acabou Eu fico desesperado Eu fico desesperado Olha que caralho Tá bom Ok Vamos ver o que aconteceu Vem cá, é mesmo que eu estou a ver oi 94 4 4 6 8 9 10 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 19 20 20 20 Ai meu deus Coitado, ele morreu? Morreu Dei uma rajada na cabeça dele Não foi nem uma bala, foi várias Que merda, mano Fica tudo agora comigo mesmo Nossa, meia hora Que esse Cuidado com o bunker ai Que Tinha impressão Caramba Tchau 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 Tô chegando já E aí 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 O outro tá mirado na coqueira aí. Se quiser tem scout na coqueira aí hoje ó. Olha a banana, tá louco. Cuidado com o rush ETR. Boa. Cadê o último? Cadê o último? Cadê o último? Boa. Boa. Deixa que eu pego então moço. Não consegue. Tô vindo costas já. Baranda avançada. Baranda avançada pegou. Viu boneco João? Não. Ai, tá aqui. Valeu. Boa. Tchau. 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 Tchau.